Essa é a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pé de Murici, localizada na Avenida Calama, bairro Planalto, zona leste de Porto Velho. O professor da instituição de ensino relata as dificuldades que os pais de alunos enfrentam todos os dias para chegar na escola. É uma via bastante movimentada e principalmente nos horários de pico, aqui de entrada e saída da escola, seja na parte da manhã, logo de manhã cedo, no final da manhã, no início da tarde e no final da tarde. Tem muito fluxo de crianças, de pais, de alunos aqui, onde o trânsito fica muito mais complicado por conta dessa travessia das crianças, no ir e vir para a escola. Claudemir Alves mora muito próximo à unidade escolar e conta que não é nada fácil transitar por aqui, principalmente em horário de pico. A manhãzinha é a pior coisa do mundo, é um transtorno. A placa sinaliza que aqui é uma travessia escolar. No entanto, a faixa de pedestre que tinha já não existe mais e atravessar a via se tornou mais perigoso. De acordo com o morador, os alunos da escola correm risco de morte diariamente e se nenhuma medida for tomada logo, o pior pode acontecer. O caçamba ia matando umas crianças aí. Não era só uma, não. Tinha umas travessando, camada de idoso, tá entendendo? Mas não existe idade para dirigir, existe atenção. E qual o seu maior medo em referente a isso? É uma criança acidentada, perdeu um grande aluno, às vezes podia ser até um professor amanhã depois. E o meu mais medo é as criançadas. As criançadas têm que ter respeito pelos alunos, né? Se não tiver respeito pelos alunos, vai ter respeito por quem? Já foram enviados vários ofícios aí para as secretarias responsáveis da prefeitura para virem aqui a verificar em loco essa questão, porque envolve as nossas crianças, né? Envolvem aqui os cidadãos, os transeuntes aqui do local. Tanto o professor quanto o morador acreditam que para corrigir esse problema seria importante a construção de quebra-molas na via. O ideal, na verdade, é fazer a construção de duas lombadas. Uma antes e outra depois, né? Da faixa de trânsito, porque assim se limitaria muito o limite de velocidade permitido. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que irá realizar nesta semana os trabalhos de tapa-buraco na via. E depois a Centran vai realizar os serviços de sinalização. Ficou com vontade de ver mais? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder!